Quem aí gosta de chocolate? Eu adoro! Chega aqui em Mogi das Cruzes a loja física Doce Cacau e você vai se apaixonar! Foi como eu falei no comecinho da matéria, chocolate é algo que apaixona a todos e que alegria nossa, não só dos mojianos, mas de todo o Alto Tietê, poder receber uma unidade física de uma empresa que já faz grande sucesso, porque começaram ali artesanalmente, digamos assim, com vários pontos em Mogi entregando para vários lugares, caiu no gosto popular e hoje chegou o momento de brindar esse sucesso, inaugurando uma loja física bem aqui no centro de Mogi das Cruzes que é a Doce Cacau. Eu vou começar pelo Paulo que vai contar o começo de toda essa história, como começou, quando e virou esse sucesso todo. A Doce Cacau está no mercado desde julho de 2019, uma aceitação bacana, inicialmente foram vendas apenas para uma renda extra e como os amigos, as pessoas próximas estavam aceitando bem o produto, veio uma ponta de possibilidade de por que não comercializar e começamos a apresentar os produtos dentro dos estabelecimentos, lanchonetes, padarias, restaurantes e como a aceitabilidade foi bacana, nós começamos a trabalhar com parcerias e aí hoje estamos aí com mais de 70 pontos de venda aqui dentro de Mogi das Cruzes. Carlos, consegue citar um ou dois desses pontos de Mogi que faz grande sucesso? Qual que vocês entregam mais e que faz grande sucesso, por exemplo? A gente entrega muitos em colégios, as principais colégios aqui da região a gente é fornecedor e é padaria Tita, entre outras padarias bem conceituadas, as colinas do sol, né? Bastante padarias e colégios que a gente trabalha. Legal! Essa coisa de montar uma loja física vem num momento muito oportuno. Primeiro, estamos aí retomando as atividades, né? Os eventos, está vindo no momento certo. Eu acho que ter um ponto físico para que os clientes possam escolher e você trazer toda a magnitude que envolve o trabalho de vocês é muito bacana, né Paulo? Com certeza! Isso já foi uma ideia que nós tivemos já desde o início da empresa, né? É claro, primeiro a gente precisava criar uma credibilidade do nosso produto, uma estabilidade da nossa marca e graças a Deus isso veio acontecendo com o tempo. O cliente do nosso cliente começou a conhecer o nosso produto até da gente ser reconhecido, né? Já vi seu produto na padaria Tita do Doutor Ipiranga, já vi no Mr. Boni, né? Entre outros. Isso é muito bacana. E claro, tudo vem no caminho de Deus, né? Ele pegou e mostrou que esse era o momento certo. Estamos aí há cerca de 4, 5 meses só trabalhando focado em relação à questão da inauguração da loja, ponto de venda, né? Qual seria o tamanho que nós iríamos trabalhar e graças a Deus agora lançando, inaugurando, numa época super propícia para chocolate, que é a questão da Páscoa. Pois é, Páscoa está aí batendo na sua porta. Fora os dois, tem a irmã também que faz parte de toda essa equipe, né? Exatamente, é uma empresa familiar, né? Na verdade, praticamente a família toda, né? A nossa irmã, ela vai gerenciar a nossa loja, né? A loja que fica aqui na Rua Navajas, número 645, né? Centro de Mogi. E temos também a minha cunhada, que no caso, ela, que foi a que fomentou a primeira ideia da receita, né? Pois é, eu preciso falar da sua esposa, cunhada do Paulo, esposa do Carlos. Essa receita, esse sucesso todo, eu acho que começou com ela, né? Ela foi a grande idealizadora desse amor chamado doce cacau. Ela sempre teve essa vontade, esse gosto de chocolate, tanto de comer quanto fazer os produtos. E aí surgiu uma ideia dela de poder, vamos fazer renda extra, né? E surgiu essas possibilidades de dar, a gente viu como era amplo essa possibilidade de comercializar, né? E viemos as ideias de produzir, de poder levar para mais clientes, mais lugares, o nosso gosto, nossos produtos, né? Até complementando essa questão de família, a nossa mãe também produz os produtos, porque nós temos uma variedade muito grande de produtos. São cones, são trufas, são barrinhas de chocolate, gotas, brigadeiros finos, entre outros. Então a demanda foi aumentando e a necessidade de produção também. Com isso, a nossa mãe também produz os produtos. Nós temos hoje três pessoas que fazem o nosso produto também terceirizado. O meu pai, ele é responsável pelas compras. Então assim, é uma empresa totalmente familiar mesmo. Cada um tem a sua atividade, tem a sua responsabilidade. É isso aí, muitos convidados chegando, muitos influencers aqui da nossa cidade. E eu quero perguntar para cada um deles o que eles estão achando dessa nova unidade da Doce Cacau aqui no Centro de Mogi. Eu sou fanática com chocolate. Sabe aquela chocólatra de carteirinha? Sou eu. E tem uma loja nova como essa, que tem chocolates artesanais para mim, é uma maravilha. Então é mais uma que vai ficar aqui, guardadinha no meu coração. Bem-vinda. Bem, eu sou suspeita em falar. Todo mundo sabe que eu sou chocólatra. Eu amo chocolate. Minha relação com chocolate é a seguinte. Todos os dias eu como um quadradinho de chocolate para não engordar muito. E aí de final de semana eu arraso. Adoro. Achei a loja muito linda. De repente tem bastante variedade. Ó, já estamos aí logo com a Páscoa. Um monte de ovos de Páscoa aí. Então ó, sucesso para o Paulo Henrique. Sucesso para a loja. E que todo mundo se esbalde com bastante chocolate. Eu adorei. Eu moro aqui em Mogi. Eu sei que eles já tem vários pontos de distribuição aqui na cidade. Mas agora é ótimo que tem um ponto concentrado com todas as opções aqui. Tudo de gostoso. Muito produto diferente. E um lugarzinho aqui super aconchegante para a gente chegar, tomar um café, comer os chocolates. Adorei, adorei, adorei a novidade. A loja está linda. Eu amo chocolate, né? Então adorei a ideia deles e desejo muito sucesso. Olha Anderson, eu abusei. Porque eu tenho diabetes. E já vim aqui e já perguntei se vai ter diet. Já está em preparação. Eu provei alguns, né? Não pode abusar. Maravilhoso. Nossa, que chocolate gostoso. É aquela receita caseira, né? Amei. E falei, ela tem que abrir em Suzano. Não é? Vender em Suzano em alguns restaurantes. Nossa, adorei o convite. Maravilhoso. Nós fomos na Eleve Café Bistrô. Estamos ali situados na rua Luiz Gama, número 80. Ao lado do Hospital Ipiranga. E estamos aqui hoje para colaborar com o Paulo Henrique, né? Que é o nosso fornecedor aí dos cones, trufas. Uma delícia, muito bom. E tem acrescentado na nossa empresa a doçura do chocolate, né? Porque o chocolate é muito bom. E ele é um excelente fornecedor. Amém? Que Deus abençoe a vida dele. Essa inauguração seja uma bênção para ele, para a família. E vamos colaborar, né, gente? Vamos trabalhar junto para crescer, tá bom? Olha, a gente está quase já em véspera de Páscoa, né? Eu moro a um quarteirão daqui. E aí, além de chocolates que eu já experimentei, que são deliciosos, tem alguns docinhos também. Eu moro sozinha, então de vez em quando eu gosto dos docinhos, mas não aqueles doces enormes que leva para casa numa semana. Então eu já conversei com eles, que vai ser meu ponto de passagem, pegar um docinho. Sabe aquele docinho que você vai comer depois do lanchinho? Ou então fazer uma boquinha no final da tarde? À noite principalmente, né, Silêncio? É, de madrugada, né, a gente que é no Atívago precisa de alguma coisa para alimentar o espírito. Essa loja aqui, ela é aconchegante, né? Os chocolates, eles têm detalhes, são detalhes que te lembram um pouco a infância, caseiros. E assim, o pessoal acha que vai gostar muito. É uma diferença para a Mogi das Cruzes. Adoro chocolate, não sou chocólatra, mas gosto de comer um bom chocolate. A loja aqui está super simpática, super fofinha. Os chocolates maravilhosos, deliciosos, venham, vale a pena mesmo. Eu amo chocolate, mas eu acho que o mais importante que tudo isso é contar que eu fui uma das primeiras parceiras da Doce Cacau. E assim que eles começaram, eles foram na minha casa levar chocolate de recebidos para mim e eu amei. Eu fiquei encantada, fiz amizade com o Paulo, então eu sinto assim como se eu fosse madrinha dele, sabe? Porque eu acompanhei desde o inicinho e eu fiquei encantada, porque o chocolate é uma delícia e o preço é super acessível. E eles colocam amor em tudo que eles fazem. Então eu estou aqui hoje, cheguei primeiro, cheguei bem antes e eu falo assim que esses chocolates que estão descendo aqui, eu imaginei como uma chuva de bênçãos, que é o que eu idealizo para eles. E isso aqui eu acho que é a primeira de muitas outras lojas. Eu vislumbro eles como uma grande franquia, expandindo tanto aqui na região como no Brasil. Desejo muito sucesso, estou muito feliz de estar aqui hoje e principalmente encontrar com você também, né? Adoro, eventos assim são ótimos. Sou da Bistrô de Sabores e a Doce Cacau foi um achado maravilhoso para a gente. Nossos clientes adoram, tá? Então é uma parceria maravilhosa que nós adquirimos. E eles estão conosco há bastante tempo e vamos continuar. É muito bom trabalhar com eles. Se tem uma pessoa que pode falar com propriedade da Doce Cacau é a Bete, uma das clientes mais antigas. Qual que é o seu produto preferido, Bete? Trufa de Maracujá. Eu adoro também. É uma delícia. Muito bom. Para mim não existe inverno, verão. Chocolate é o ano inteiro. Você descobriu a Doce Cacau em que ponto de vendas aqui em Moji? Ele foi na minha loja, me ofereceu, eu experimentei, gostei. Tudo que é bom a gente tem que dividir com os clientes. Eu procuro vender produtos de qualidade que tem sabor. Porque hoje em dia você tem que ter um diferencial. Não pode simplesmente chegar e vender qualquer coisa, não é? O pessoal procura qualidade. Quando você tem qualidade, o pessoal volta. Viu só quantos depoimentos? Ana! Podemos dizer que foi blast, todo mundo apaixonado pela Doce Cacau. Que delícia, né? Receber uma loja como essa na nossa cidade. Eu acho que o chocolate sempre faz bem para o coração e para a alma. Bom, primeiro que chocolate é uma paixão. Verdade. Vou falar nacional, mas é uma paixão mundial. É difícil quem não gosta de um chocolate. E a história dessa família, até chegar nessa loja, apesar que foi tudo muito rápido, né? É uma história muito bonita, né? Uma empresa que começou com uma família, aquela empresa que tem tanta gente aí vendo seu programa e que sonha, começa a fazer uma coisa dentro de casa e fala, será que um dia eu vou ter uma loja? E a loja é só uma cereja no bolo deles. Eles já estão aí 70 pontos, né, Anderson? Não é brincadeira. Distribuindo o produto deles que começou numa cozinha, né? Com a Tamiris, a receitação dela. Aí o cunhado, que é todo comunicativo, saiu aí nas vendas. E agora eles abriram um ponto físico deles, né? Para estar mais próximo desse consumidor. É um produto de valor muito em conta, né? Sim, é verdade. Então, isso também é legal. Vem aí com uma proposta de poder, todas as pessoas poderem estar adquirindo. E um produto de qualidade. Hoje a gente viu aqui o pessoal degustando, dando as opiniões. E gostando muito. Eu também não conhecia. Então, é um produto muito bom de qualidade. E as pessoas que vieram prestigiar também estão muito contentes. É isso. Fica aí a inspiração para você, que começou aí em meio à pandemia. Fazendo aquilo que você tem aptidão na sua casa. Tá aí, ó. O espelho de hoje, né? A inspiração, podemos dizer assim. Ana, obrigado pelo convite. Parabéns, sucesso. Foi bless. E que venham as próximas, né? Agora eu acho que a coisa engatou. Agora tá voltando, né? Se Deus quiser. Mas a gente vai, a gente volta. Mas a gente tá firme, né? É isso que importa e com saúde. Eita, maravilha escutar tantos depoimentos. Viu só que delícia? Foi como eu disse, chocolate agrada a todos. Só que da doce e cacau é pra lado especial. Paulo, acho que chegou o momento de você convidar os mogianos, o público do Alto Tietê, para conhecer essa nova loja aqui em Mogi. É isso aí, Anderson. A nossa loja está situada na Rua Navajas, número 645, centro de Mogi das Cruzes, tá ok? O horário de funcionamento vai ser das 9h às 18h de segunda a sexta e aos sábados das 9h às 14h, tá bom? Chocolate artesanal de primeira qualidade. Venha conhecer a doce e cacau, a parte mais doce do seu dia. É isso, parabéns pra vocês, irmãos. Sucesso, que Deus continue abençoando a todos vocês, trazendo muita luz, muita prosperidade. Já deu certo, já faz sucesso, porque são muitos pontos que vendem em Mogi. Só que agora uma loja inteirinha pra chamar de sua, doce e cacau, aqui no centro de Mogi. Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes Obrigado.